Andei por aí Um sonho que não era meu Procurei não temer O risco de tal prazer Parei pra pensar Quando alguém me chamou Ontem era eu Agora não sei se sou Um olhar preso de emoção Não para de me perturbar Se calhar tenho que pagar Por tudo que eu não usei Andei sem certezas E passei com coragem Fumei erva seca Abusei de tudo e nada Ganhei muito em viver Um sonho que não era meu Procurei não temer O risco de tal prazer Andei sem certezas E passei com coragem Fumei erva seca Abusei de tudo e nada Amei sem certezas E passei com coragem Fumei erva seca Abusei de tudo e nada E passei com coragem Obrigado.